O diagnóstico de uma doença crónica grave representa um grande abalo na vida de qualquer pessoa. As famílias ficam muitas vezes em estado de choque e sem perspetiva do que pode vir para a frente. É tudo muito difícil de absorver e a confusão instala-se. Os guias em saúde facilitam dando estrutura, conforto, confiança. São formados para traduzir a difícil linguagem dos médicos e outros profissionais de saúde e organizar a informação e tarefas futuras para que o paciente e a sua família possam focar-se no que mais importa. Todo o processo de lidar com uma doença crónica é complexo e difícil. Muitas questões, muitas coisas a fazer, muitas incógnitas sem resposta. Os nossos guias vão ajudar o paciente e os seus mais próximos por forma a minimizar a confusão e a ansiedade na sua vida. Poupando energia para o que é mais necessário, a sua saúde. Fazendo as ligações necessárias no ecossistema do doente. Estando lá, nos momentos mais críticos. Quando a objetividade, o know-how e um apoio próximo fazem toda a diferença. Estando lá, nos momentos mais críticos.